Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. O eclipse solar da integração. Não se engane, o foco é no seu sol central. É hora da grande conexão. Absorva o amor de seu superior na sua completude. Somente assim, atingirá a plenitude, o primeiro eclipse solar parcial, desta série do eixo touro-escorpião, e do ano de 2022, acontece no dia 30-4-22 na lua nova, com sol e lua 10 de touro, às 17h28, horário de Brasília e 22.28 barra UTC, tem objetivos e características determinantes e terão um foco mais pessoal, vibra ainda sob a altíssima vibração divina dos telhão em peixes, nos enviando iluminação, propicia o fim de tudo o que nos aprisionou em ilusão de segurança no decorrer dos caminhos evolutivos. O eclipse solar em touro, trará pela abertura de seu imenso portal, o acesso à conexão entre o resultante atual, com o nosso primordial. Ativado este ponto de contato, forma-se a completude sólida e segura, que possibilita o abandono de cascas e subterfúgios dos ciclos encarnatórios da roda de samsara. Todos os quatro eclipses deste eixo, em 2022, serão conjuntos aos nodos lunares, regentes do plano divino e, nestes signos, nos trarão a interesse e o renascimento. Este eclipse acontece já com Plutão estacionado retrógrado, e muito próximo ao Urano. Indicando que nem sempre estes processos serão suaves, mas sempre, terão resultados esplêndidos à sua divindade individual e infinita aqui, agora e além. Importante saber que, neste eclipse o foco deve ser de dentro para fora e de cima para baixo. Não foque em resultados externos para não perder a oportunidade em todos os sentidos. Deixar ir o que nos faz mal, é uma tarefa complexa e merece todo o nosso empenho. Devemos honrar eons de dedicação do plano divino, por nós e pela harmonia do fluxo evolutivo universal. Foque em reconstruir cada fragmento se seu interior e superior. Invista neste encontro intensamente. Sua plenitude dependerá da amorosidade de acolhimento entre seu humilde euterreno e o que traz seu divino. Por Claudia Lazzarotto, astróloga kármica. Eclipse solar da lua nova, parcial, em touro, 30 de abril de 2022, transformação física. Amados, terminamos este mês maravilhoso e muito poderoso com uma segunda lua nova e eclipse solar a 10 graus de touro. Um eclipse que vem nos lembrar da importância que estar ancorado, e nutrir nossos corpos tem para nossa jornada evolutiva. O poder de touro reside precisamente na força que todos temos para a transformação pessoal, se nos conectarmos com a mãe terra, enquanto habitamos como seres físicos. Onde mais podemos crescer e evoluir, os guiás enfatizam a importância de trabalhar com nossos corpos físicos neste momento, pois eles estão sofrendo muito com a integração massiva pela qual estamos passando. Durante este eclipse, os guiás nos convidam a invocar a chama azul para suporte físico, pois é muitos começando a despertar, outros entrando em novas fases de iniciação em seu caminho de ascensão, e não importa onde estejamos. Todos precisamos continuar o trabalho interior, com o nosso corpo de luz, que está tendo muitas ativações, neste momento. Esta chama nos ajudará a facilitar este processo, ajudando-nos a trabalhar com limpeza celular, ativação do DNA e reconexão, o cristal que também ressoa com a ferramenta anterior, ajudando-nos a ancorá-la através deste cristal, e que os guiás nos convidam a trabalhar também para a abertura do terceiro olho, é o lápis lazuli, embora como sempre digo, este é um universal fornecido para todos que ressoam com ele, pois todos somos únicos e todos teremos um cristal único que mais ressoa conosco, e frequência pessoal, o padrão de geometria para nos ajudar a alinhar com nossos desejos de alma e trazer fruição, Neste momento de manifestação, nossas visões é o ikusaedro, uma figura que nos ajudará a reconectar com nossa essência feminina e, portanto, nosso aspecto intuitivo, e ancorar novos começos, pois informará nossa mente que é hora de deixar ir, redefinir e ancorar o que está descendo, do não aspecto físico, de nós, do ponto de vista astrológico, temos muitos planetas em peixes, durante o mês de abril, um estelinho que nos ajudou a mergulhar nas profundezas de nossa alma, recuperando orientação, clareza e mais informações sobre a missão única de nossa alma. No entanto, como o equilíbrio é fundamental, e precisamos ancorar todo o anterior em nosso plano terrestre, agora temos palas, o sol e a lua em todo, estabelecendo o equilíbrio perfeito para trabalharmos em ambos os níveis, o etéreo e o terrestre. Não é até que estejamos totalmente ancorados e limpos, que podemos garantir tudo o que imaginamos anteriormente no não físico, Como sempre, a harmonia, a dança entre o feminino e o masculino, é o que nos mantém em equilíbrio ou fora dele. Está em nós fazer nosso trabalho interior para que possamos transcender mais limitações, programas antigos e falsas crenças egoicas, para nos abrirmos a um mundo totalmente novo de possibilidades e cocriação. Este é um eclipse para iniciarmos as ações apropriadas para a criação daquilo que tornará nossa experiência de vida física mais abundante, amorosa e pacífica. Os aliados para nos ajudar nessa tarefa pessoal de expansão, são Marte e Urano, como o eclipse em sexto e o Marte, que também é sexto com o Urano, e em conjunção com o Urano, Marte é o nosso aspecto que representa a coragem, vitalidade, força e confiança, enquanto o Urano representa a mudança, transformação e a metamorfose que ocorre quando interiormente estamos prontos para mudar toda a nossa realidade. Ambas as frequências são o que precisamos para trazer uma mudança positiva em nós mesmos, e em nossas vidas. Ambas são energias benevolentes que nos dão e empurram o que, precisamos para ir atrás do que desejamos, recuperar nossa soberania e manifestar o que estará mais alinhado com quem estamos nos tornando, em um mês em que todas as nossas forças planetárias estão nos ajudando a criar mais harmonia em todos os níveis, também temos energias venusianas muito envolvidas no momento do eclipse. Durante o eclipse, Vênus fará conjunção com Júpiter, expandindo suas energias femininas amorosas, e Plutão em sexto, pois nada pode realmente mudar sem ter o poder de fazê-lo. Alinhamentos que mais uma vez mostram, o que já está acontecendo dentro de nós mesmos, no micro, e que vem nos ajudar a todos neste eterno caminho de evolução pessoal, estamos todos caminhando para uma nova esfera harmônica da criação. Os planetas como nós, com outra forma, também estão vivenciando sua própria jornada evolutiva. Estamos todos entrando em uma nova oitava, uma mais amorosa e compassiva, que começa mantendo, em todos os momentos, essa mesma frequência dentro de nós, pois é assim que criamos a realidade externa, uma frequência que não pode ser mais baixa, ou diminuída de qualquer forma ou enquanto durar essa transição, pois quando fazemos, permitimos que outras forças não benevolentes tomem nossa preciosa energia, desmantelando tudo o que conquistamos anteriormente. Nossa missão como emissários amorosos é permanecer, sempre, na essência iluminada de quem somos, e isso é apenas amor, sabedoria e poder, quando reconhecemos esses atributos principais de Deus dentro de nós mesmos, vivemos de acordo e tentamos fazer o melhor para ajudar, contribuirmos para a criação e ancoragem dessa nova linha do tempo harmônica. Muitos acreditam que isso não é real, pois muitos ainda estão morando em sua própria frequência oposta e, portanto, não podem ver nada além do que criaram para si mesmos, não deixe que nada o distraia de sua missão original de semear mais amor, paz, compaixão e harmonia. Mantenha-se firme em quem você é, e lembre-se de que toda vez que você escolhe o amor ao invés do medo, você está contribuindo para a emancipação planetária que o está ocorrendo. Desejo-lhes uma passagem amorosa, amados, dentro do amor infinito, por Natalia Alga. Com eclipse solar chegando no sábado, 30, as energias de touro estão se intensificando. Muitas pessoas relatam dificuldades para dormir e sintomas como palpitações cardíacas e ansiedade. Sim, de fato, os fluxos de energia são tão fortes. Embora as explosões solares tenham diminuído um pouco, ainda estamos recebendo fortes downloads interestelares. Não só existe um alinhamento planetário em touro, mas nossa Terra está na parte da galáxia onde transitamos Aldebarã, Sirius, Orion e as Pleiades. Todos esses corpos estelares têm conexões estreitas com a Terra e nossa evolução, com tradições de ensinamentos da sabedoria galáctica, e agora estão nos transmitindo códigos estelares. Estamos sendo preparados para o grande salto que faremos no eclipse lunar de Poeniques em 16 de maio de 2022. Mas o eclipse solar de touro agora está abrindo a porta para este eclipse lunar que está chegando. Então, por favor, tente lembrar que os sintomas são causados por um excesso de código de luz, energia de plasma em seu sistema, o que afeta seu sistema nervoso e seu sistema muscular. A melhor maneira de lidar com esses fluxos poderosos é abrir o coração e equilibrar o sistema, e os chakras para que a energia flua livremente e seja ancorada conforme necessário. Beba muita água, pois velhas energias tóxicas estão sendo liberadas e precisam ser expelidas do corpo e do sistema. Ah, sim, é um passeio. É por isso que eu chamo de Poeniques Adventure. Todos a bordo para a próxima fase emocionante da jornada da alma no planeta Terra. Comboio Expresso. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Vitória da Luz Vitória do vídeo, deixe seu like e compartilhe, 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 deixe seu like e compartilhe seu like e compartilhe, deixe seu like e compartilhe 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 Legenda Adriana Zanotto